De hoje em diante vou modificar o meu modo de vida Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar enfim E pra começar eu só vou gostar de quem gosta de mim Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento A vida é tão bela, quando a gente ama, tem um amor Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim E pra não chorar eu só vou gostar de quem gosta de mim Não vai ser fácil, eu bem sei, eu já procurei, não encontrei meu bem A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém Não vai ser fácil, eu bem sei, eu já procurei, não encontrei meu bem A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém De hoje em diante eu vou modificar o meu modo de vida Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar enfim E pra começar eu só vou gostar de quem gosta de mim Mas eu só vou gostar de quem gosta de mim Só vou gostar de quem gosta de mim